Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí que acompanham o meu canal, para quem está chegando agora, eu sou o Marcelo, sou empresário, tenho uma loja aqui de instrumentos musicais, onde o foco é compra e venda, trabalho apenas com usados e seminovos e vamos aí para mais um clássico DD3 da Boss, fantástico, é o tipo de pedal que eu brinco aqui com meus clientes, com meus amigos, que se você não teve, você vai ter, e se você já teve, a chance de você ter novamente é grande, porque apesar de simples, apesar de custo baixo em relação ao que temos hoje no mercado, ele é muito eficiente e enfim, no momento aí de aperto, você vende um pedal mais caro, fica com ele e para quem curte delay, certamente sabe o que eu estou falando, para quem teve a chance de testar um equipo desses, sabe exatamente do que eu estou falando, bom, sem delongas, o tipo de limpo é esse aqui ó. E a ideia do vídeo é proporcionar para aquele guitarrista o mais simples possível, não estou com nenhum equipamento aqui de última geração, pelo contrário, atrás do DD3, como vocês estão vendo aí, eu tenho uma Pod 2.0, é um simulador de AMP que tem mais de 20 anos, a única grande novidade aqui fica por conta do Torpedo Cap, que ultimamente tem me acompanhado aí nos vídeos, ele basicamente é a base de tudo que eu trabalho, quando eu estou em um ambiente como agora em linha, né? O mundo perfeito seria microfonar e tal, mas dá muito trabalho para quem mora em apartamento, para quem mora em casa, para quem não pode fazer barulho, recomendo muito aí os simuladores, mas o essencial que muitas das vezes esquecem, gastam fortunas com pedaleiras e esquecem do básico, é o gabinete. Então, para quem quer trabalhar com impulso response, fica aí a dica, um bom impulso response, um bom cab sim, vai ser muito mais útil do que aquela pedaleira de última geração, que foi lançada ontem e custa praticamente o preço do seu carro da garagem. Bom, voltando ao vídeo, DD3, desligado, o timbre limpo eu já mostrei, vamos ligar aqui o pedal. Ele está fletado, para quem não conhece, o DD3 tem quatro posições aqui nessa chave da direita, onde temos 50 milissegundos, 200 milissegundos e, por fim, 800 milissegundos, que é o que está setado agora. E a última função é a função de hold, ou seja, quando você coloca nessa função, o pedal só liga quando você pisa nele, o que vai ser bem difícil mostrar aqui, já que ele está nessa posição, mas enfim, farei um esforço. Vamos voltar aqui para a primeira posição, 50 milissegundos. É só uma sombra, né? Aí eu vou ter o E-level, que é o volume do delay, da repetição. Eu vou ter aqui o feedback, que é a quantidade de repetições e, por fim, o delay time, que é o tempo do delay. Aqui é praticamente um slap, né? Está muito... Não sei em qual situação alguém usaria um efeito desse, não me lembro de nenhuma música que tenha isso, de cabeça agora, não me vê nenhuma cabeça, mas tem aí a função. Vamos para 200 milissegundos. Aqui já começo a ter uma certa... Aqui eu começo a ter uma certa diferença, né? E acredito que a grande maioria vai usá-lo em 800 milissegundos. É mais fácil de domar o pedal, por assim dizer. Eu sou o tipo do guitarrista que uso só aquela sombrinha, né? Mas para quem curte várias repetições, ele também atende. Afinal, ele é digital. Diminuir um pouco aqui o volume do delay, da repetição. E diminuir também a quantidade de repetição, tá? Mais um pouco. Então, vamos lá. Aqui seria um do ideal, para o meu uso. Então, até para aqueles que curtem um delay mais analógico ou mesmo de fita, aqui eu diria que você chega em resultados muito parecidos, tá? Por isso que eu falei que é um pedal que mesmo não sendo aí de última geração, ele é um clássico, ele é um pedal que atende super bem aí a galera que curta ou que precise de um delay confiável, o que hoje em dia não tem muito pela quantidade de pedais que temos, né? E durável também e com preço que cabe no bolso aí de praticamente qualquer guitarrista. Não é tão barato, R$ 500, R$ 600, R$ 700, que é a média de preço dele hoje em dia. Mas vendo pedais aí no mercado que custam até R$ 3, R$ 4 mil, então acho que a gente está falando de um preço relativamente bom. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto